Manter a vacinação das crianças em dia é obrigação dos pais e no caso de quem recebe o Bolsa Família é uma das condições para ter o benefício. O Sistema Único de Saúde oferece 19 vacinas diferentes. A dona de casa, Enildes Gonçalves, tem três filhos e recebe o Bolsa Família. Ela conta que fica sempre atenta à vacinação das crianças. Meus filhos, graças a Deus, nunca tiveram urbeula, nunca tiveram catapora, já dormiu com crianças com catapora, o povo até disse, porque esses meninos são fortes. Manter a vacinação em dia é fundamental para a saúde. As vacinas são seguras e previnem doenças sérias como a poliomielite, o sarampo, a tuberculose e a febre amarela. Quem recebe o Bolsa Família precisa ter ainda mais atenção. Estar com a carteira de vacinação dos filhos em dia é uma das condições para continuar recebendo benefício. A gente percebe uma vacinação maior entre beneficiários do Bolsa Família do que entre não beneficiários. Isso faz com que a gente perceba que o programa está no caminho adequado. Para cada idade, uma prevenção. Ao nascer, vacina contra a hepatite B. Na infância, doses contra meningite, pneumonia e cachumba. Para os adolescentes, vacina contra o HPV. E para os adultos e idosos, imunização para prevenir a febre amarela, o tétano e a gripe. Um cuidado simples, importante para a vida inteira. Mais uma série de notícias falsas publicadas na internet fez com que o número de pessoas vacinadas no Brasil caísse. Naquelas pessoas que ficam com medo da vacina, procurar um profissional de saúde para realmente mostrar o que tem de verdadeiro nessas fake news.